Brasileiro Brasileiro O Brasil O meu amor Carra de mãos O Senhor Brasil Pra mim 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 Deixa Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo Pra dar Mandando e guardamos da rua Por agressão Pelo amor Quero Pelo Pelo Estas cadeiras Campeão Pelo salão e arrastão O seu destino Bu formado